Ansiedade! A gente vai conversar sobre isso hoje e talvez esse seja o vídeo que vai te ajudar de fato com esse problema. Por que, cara? Eu não vou chegar aqui dizendo pra você que eu sou o detentor da verdade, o detentor de todas as soluções possíveis. Por que eu não sou? Eu também não vou ser igual aos outros canais de desenvolvimento pessoal que tem no YouTube, que gravam conteúdo deles de possíveis soluções pro seu problema, aonde eles falam coisas que agradam os seus ouvidos e você se sente bem momentaneamente, mas depois você tá no fundo do poço de novo. Eu sei que você tá aí me assistindo, talvez seja um concurseiro vestibulando, e tá preocupadíssimo aí com a sua prova. Às vezes já até reprovou e tá se sentindo merda e acha que não serve pra isso. Às vezes você tá aí no seu último ano de tentativa de algum concurso e você acha que se você não passar esse ano, acabou. Vai morrer miserável. É, beleza. Uma prova de 5 horas que rola uma vez por ano vai definir sua vida daqui pra frente. Um ano da sua vida vai definir o resto da sua vida. Pô, pelo amor de Deus, o que eu vejo de gente chorando aí, mano, durante a preparação, com uma preocupação imensa de não passar o passar, cara, que isso, desnecessário, mano. O que eu vejo de gente que fica preocupado com o seu futuro porque simplesmente não foi um bom aluno na escola e fica se comparando com as vidas perfeitas que ele vê no Instagram, no TikTok, cara, é muito grande também. O que eu vejo de gente também, cara, que sei lá, não perdeu o bebê e tá com 19 anos ainda, cara, e acha que nunca vai conseguir arrumar alguém, que nunca vai conseguir conquistar alguém. Meu Deus, é muito grande, cara. Cara, eu tô falando aqui, mano, vocês devem achar que é brincadeira. Mas não é, cara. Todo dia eu leio uma parada dessa. Mano, a ansiedade pode arruinar a sua vida. Esses sentimentos excessivos são prejudiciais pra você. Gente, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem aos seus resultados. Percebe que isso tá afetando o seu desempenho? E às vezes até a sua vida como um todo. Meu Deus, imagina uma pessoa que entrou na academia e quer resultado rápido. Tá com aquele sentimento do ego muito grande, querendo crescer logo. Os sentimentos em que todo mundo cresce menos você e começa a se drogar, cara, usar hormônio. E beleza, fica bonito por um tempo, mas ó, a vida cobra lá na frente, tá? Um sentimento excessivo de euforia que faz você simplesmente cagar pra sua vida e viver o momento. Um argumento de essa é a hora que eu tenho que viver, depois eu vou só trabalhar. E você tá tudo errado. Imagine, cara, se eu fosse uma pessoa ansiosa. O canal Cipá nem estaria ativo hoje em dia. Vocês sabem, eu perdi a monetização um tempo atrás. Esse ano mesmo, eu poderia ser uma pessoa extremamente preocupada, com medo do que pode acontecer, mas eu caguei, cara. Olha aí, continuei como se nada tivesse acontecido. Porque eu sei que temporais são temporários, então isso não é um motivo pra eu desistir e procurar algo mais seguro. E a monetização não voltou, rapaz. E seguindo essa temática de mim e do canal, vocês sabem, eu vim do ramo dos concursos. Quem me acompanha desde o começo, ouviu meus vídeos antigos, sabe que eu estudava e postava vídeo aqui. Eu não levava isso como um trabalho. A galera sabia, cara, que eu estudava sozinho, em casa, online, pela estratégia. E que eu usava o canal apenas como uma distração, um hobby. Tanto que o canal não tinha tanta frequência assim. E chegou um momento que eu pude tomar a decisão de seguir a carreira na internet ou seguir a carreira dos concursos militares, que era o que eu queria na época. E eu vi uma ótima oportunidade aqui e decidi arriscar. Mas e aí, cara? Se eu fosse uma pessoa ansiosa, você acha mesmo que eu estaria aqui onde eu tô hoje em dia? Pensa aí, cara. Você acha que uma pessoa ansiosa teria coragem de largar algo totalmente certo, que é pra você passar na prova, seguir sua carreira e se aposentar mais cedo do que o normal por algo totalmente incerto, que é viver de internet? Não ia por conta de toda a preocupação e medo intenso que ela sente. Olha o nível que isso chegou. Você pode estar perdendo grandes oportunidades por conta da ansiedade. Você pode tomar péssimas decisões, usando o exemplo agora que eu dei do meu caso. E você pode sofrer de várias maneiras diferentes porque são vários sintomas que a ansiedade traz pra uma pessoa. Seja medo, seja um nervosismo, dificuldade de concentração, insônia, sensação que do nada você vai perder o controle, que alguma coisa ruim vai acontecer. Pode chegar até a ser uma parada física, você sentir palpitação, dor no peito, te faltar a coisa que já aconteceu com a minha mãe. Tontura, sensação de desmaio. Mano, é um bagulho muito louco. E o mais doido de se pensar é que isso tá na sua cabeça. A minha dica principal pra que você resolva isso é a seguinte. Lembra que eu falei que sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados? Cara, vamos voltar mais um pouquinho. Pensamentos conduzem a sentimentos, que conduzem a ações e assim conduzem a resultados. Então você mudar o seu tipo de pensamento, seu mindset é muito importante, não é papo de coach. Cara, se vira aí, procura sobre inteligência emocional na internet. Vão aprender a se cuidar, cara. Não só fisicamente, mas também espiritualmente, o que for, mas também mentalmente. E é claro, como eu disse, pô cara, não tem solução certa, sabe? Essa é a dica que eu dei pra você agora, é a dica que eu tenho pra falar, mas, pô cara, pode ser que não funcione pra você. Por isso que eu fiz esse vídeo mais curtinho, eu não fiz ele na intenção de realmente te ajudar com as minhas dicas. Eu quero que a comunidade se una, porque é preciso estar cercado de pessoas que nos impulsionam pra frente sempre. Então, se você tá precisando de ajuda, por favor, comenta aí, cara, o seu desabafo. E caso você for ler os comentários e ver que você pode ajudar a pessoa de alguma forma, ajude. E se você tem uma solução, como você curou a sua ansiedade ou coisa assim do tipo, comenta aí. Se for algo realmente útil, você vai receber muitos likes, seu comentário vai ficar lá em cima e vai poder ajudar muita gente. Sobre esse assunto, isso era tudo que eu tinha pra dizer. Como era um assunto muito sério, eu não quis fazer nenhuma propaganda no começo, no meio do vídeo. Então, eu vou deixar aqui no final. Então, por favor, assiste, tá, cara? Eu deixei pra depois, pensando em você. Agora, pensa um pouquinho em mim também. Se liga, o patrocinador desse vídeo aqui é o Cine, é um app de streaming de filmes, séries, animes, jogos de futebol, enfim. O app funciona no celular e também na sua TV Smart, sendo que na TV ele é totalmente de graça, é só você baixar e usar como se fosse uma Netflix. E a assinatura do celular é bem baixa, tipo, a partir de 6 reais, bem baixa mesmo. E se você baixar pelo link da descrição, você vai ter aí 7 dias de graça pra aproveitar do jeito que você quiser. Vale muito a pena mesmo, ainda mais na televisão, né? Porra, de graça tem dia só na testa. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Muito obrigado ao Quadrado, na verdade, porque eu deixei uma propaganda pro final. Então, quem ficou aqui realmente são os crias de verdade. Então, eu sou eternamente grato ao Quadrado por ter sua companhia até o final do vídeo. Não esquece de passar nos comentários. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Um grande abraço e um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.